Música Mais uma jogada Sensacional do Felipe E tá cuidando A bola esse guri Música 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 O Felipe vai encarnar hoje Música 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 Filipe 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 Lá dentro Lá no atacante Filipe 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 para o Porto Alegre Há 13 minutos de partida livre Pé esquerdo, canto da Cugaceiro, canto esquerdo da meta do Rafael Abre a conta e futebol, o Lopes Porto Alegre 1 0, vota fora do cara É isso mesmo, Filipe insistiu, levou para a direita Forçou, bate e bate na joga, levou pelo fundo do campo E virá, atravessou, rasteiramente, aonde? Com categoria, a bola foi para o fundo da rede E o gol, e o gol, e o gol abre pra cara E por marcar, tirou loginzinho E o gol, e o gol, e o gol Felipe Klein A bola foi, não cai Quando o cara me espera a rede Há 13 minutos de partida, Felipe Klein Marca o segundo gol do Porto Alegre E o Flamengo e Felipe Klein Tramaram o mensalho da área E Felipe de pé esquerdo Uma bomba no canto do gol Agora para o Flamengo Na área para o Felipe E o Felipe de Alenor vai chutar O Flamengo e o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo Vai tirar para o centro Gol! Felipe Klein novamente Há 12 minutos E o Flamengo e o Flamengo Gol! 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 Amor! Gol! Felipe Tren, na jogada rápida pelo lado direito, o centroavante Felipe apareceu na marca do pênalti em seu pé, aos 19 minutos para empatar o jogo, Felipe Tren da marca do pênalti empata, um para o Glória, um para o Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto